Opa! Bom dia, pessoal! Dá a filmando aqui, caiu. Estão completando aí. Pessoas dependem de nós. Minha família depende de mim. Então a gente toda vida levantou de madrugada um pouco de 60 quilômetros por hora. E tá em linha reta, tô observando ali o GPS, se dá pra você ver. Mas a empresa, ela tá lá, a empresa nossa, a empresa que comprou o produto, tá aguardando aquela carga. Ela não quer saber se tem chuva, se tem estrada, se tem problema de gripe, problema de mal alimentação, se tá se sentindo mal. A carga tem que chegar. Aqui é meio que mecanizado o sistema, você entendeu? Então o sistema é bruto. É assim que funciona. Estamos aqui de madrugada, dezembro, fim de ano. Alguns quilômetros de Brasília, mais ou menos. Duzentos quilômetros de Brasília, mais ou menos. A chegar em Brasília, vindo do Nordeste do Brasil. BR-020, quilômetro, um 37. Um 37. Tá aí, pessoal. Então se você quer ser motorista de caminhão, opa, um carro de fato, tem que ter muito cuidado, pessoal. Não tem sinalização, olha. O carro tenta o pessoal aí, né? Você vai ter que ter amor à profissão. Ou se não tiver amor, você vai saber que tem que ter regras. Porque é 60 na chuva, não pode passar. Até menos, né? Ah, mas... Meu veículo tá carregado, ele tem firmeza. Mesmo assim, ele tá vazio, piorou. Vazio é pior. Então não fujam à regra. Essa é a dica de má presidência da vida hoje. Meu bom dia ao Brasil. Meu bom dia a Goiânia. Meu bom dia a empresa a qual eu tô trabalhando. Independente de qual seja. Minha... Meu jeito de trabalhar é o mesmo, beleza? A velocidade do ônibus. Parabéns aí, tranquilo. Ó, piscou o farol, deu seta pra esquerda. Bom, esse é um cumprimento, hein, pessoal? Ele tá me dando bom dia. Piscadinha de sede, farol, piscadinha de seta, é o bom dia. Bacana? E a velocidade reduzida. Não abuse da velocidade. Viva! Do passado, nós temos lembranças. Boas ou ruins. Fracassos ou sucessos. Decisões erradas ou decisões corretas. Do futuro, não sabemos nada. Do presente, temos certeza, até o momento que estamos com os olhos abertos cumprindo nossas regras. Então é isso aí. Não vacilem. Não façam nada errado. Não abusem de nada. Da sorte. Tá bom? Vim da vida. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Vamos ligando aqui. Vamos seguindo aí. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau. Nem sei que dia é hoje. Parece que é 21 de dezembro de 2021. Tudo de bom. Um beijo.